O rei Pronto foi a cair da sua, do joelho, não sei, bateu na mão, 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 só fico na mão comigo, cara, sim, vai, vamos lá. O rei Pronto foi a cair da sua, do joelho, não sei, vai, vamos lá, vamos lá. Música Música Tô legal? Como é que tá? Tá legal, tá vindo bem Tá beleza, Doutor? Tá chegando? Tá vindo bem